Música Bom, e o Jornal da Espoleste agora se encontra com a sua reportagem Aqui na Travessa 16 de Março Onde será construído um calçadão pela administração Nico Franco Nós estamos aqui perto do cavalete de obras com a marca da Prefeitura Sinal que ainda está sendo realizada essa obra aqui Nós vamos conversar com José Martins Que é o engenheiro de obras da Prefeitura Que vai explicar pra gente como vai ser aqui esta obra do calçadão aqui na 16 de Março José Martins Esta obra aqui é uma obra praticamente que quase termina a nossa fase de urbanização E lazer de dentro do perímetro urbano da cidade Esta obra ao contrário da praça A praça praticamente enquadrou, enquadra assim uma classe da criançada É uma área de lazer, de descanso, de shows como nós temos feito Mas e este calçadão é praticamente para a juventude A nossa ideia aqui, a juventude é um espaço de lazer e cultural A nossa ideia do futuro e disso aqui funcionar Ele foi projetado, esse calçadão foi projetado Para funcionar, por exemplo, em épocas de carnaval Onde nós podemos ter vários, como se diz, batucos localizados Isso aqui eu acredito que vai ser Essa travessa 16 de Março Ela tem mais ou menos uns 150 metros de comprimento Uma área praticamente com cheio de barzinhos, etc Mesas Como eu vou explicar pra vocês como será essa obra Cheio de mesas onde será feito o nosso carnaval E também, que é a ideia de que ela foi projetada Para ser um espaço cultural Por exemplo, uma feira de cultura Com barracas de livros Aos domingos, a feira artesanal Tá certo? Aos domingos pela manhã Um espaço cultural também E projetado uma área de lazer para a juventude Zé Martins, essa área daqui Que é o local onde que era a antiga rodoviária O que vai ser aqui, nesse local aqui? É a antiga rodoviária nossa Ou seja, a antiga parada de ônibus, né? Parada de ônibus É isso aqui nós teremos Aqui nessa direção que eu estou apontando ali Bancos, tá certo? Mais na frente nós teremos jardineiras Esse piso todo Que nós estamos aqui numa fase da obra Na fase da obra de entrar Já fazendo as jardineiras Aqui as jardineiras, ali onde eu estou apontando o dedo No meio desse espaço Tem uma cabine telefônica Tá certo? E nós já fizemos todas as redes aqui De águas, de esgoto aqui dessa área E agora, a partir de terça-feira Realmente nós vamos iniciar a obra Ou seja, fazendo as jardineiras Os bancos, os monumentos, etc Vamos caminhando com a nossa reportagem até Para uma outra área aqui da Travessa 16 de Março Por exemplo, Zé Martins Neste local aqui, o que será? Depois de pronto aqui o calçadão da 16 de Março Neste local aqui também Ela é praticamente Ela é estruturada de uma maneira só Nós teremos aqui Tá certo? Várias mesas nesses locais Que os comerciantes dos locais Donde de bares poderão colocar Todo esse piso Eu esqueci de falar anteriormente Será em calçada portuguesa Como na Praça Padre de Maria Aqui nós teremos bancos Para as pessoas descansarem Jardineiras em toda essa área E lá mais na frente Como eu vou mostrar daqui a pouco Vai ser um monumento Depois nós mostramos mais na frente Mas essa área aqui toda também São jardineiras, bancos e mesas Para mesas com sombrinhas Para bares e etc Restaurantes Nós vamos chegar do lado de lá Para a gente mostrar um outro ângulo Aqui da Travessa 16 de Março Passamos para o lado de cá Da Travessa 16 de Março Estamos aqui em cima da ponte Onde o Zé Martins vai explicar para a gente O que vai ser aqui neste local Aqui da Travessa 16 de Março Neste local aqui Onde estou pondando o dedo Estão aparecendo uma placa de concreto ali Essa placa nada mais é Que uma tampa de caixa de água pluvial Mas aqui exatamente neste local Ou seja, no início da ponte aqui Para caminhando para a rua Caetano Flora Nós teremos aqui um monumento escultural A obra Um monumento escultural Onde a placa indicativa da obra E mais um monumento escultural aqui Neste, exatamente, neste ponto exato E aqui na ponte Nessa ponte Aqui da 16 de Março O que será feito aqui em cima? A ponte aqui em cima Onde nós estamos Nós teremos uma subida aqui Tá certo? A minha esquerda A nossa esquerda Aqui onde nós estamos apontando Nós teremos uma jardineira De fora a fora Aqui nós teremos um Passando na ponte Em forma Em forma convexa e côncava Nós teremos um caramanchão Onde nós vamos plantar Buganviles, jasmins e etc E também teremos Algumas mesas aqui Deste outro lado também A direita É uma parte cercada Será cercada para o gradil E jardineiras também Tá certo? Essas mesas Inclusive para o pessoal Que gosta de jogar uma dama Um baralho Vai ter um local fixo As mesas serão de que? A ideia é colocar mesas fixas Tá certo? Essas mesas Poderão ser de De fibra Tá certo? Com cobertura Aqui na região da ponte Não Aqui nós não podemos ter mesa As mesas de fibra Que é a nossa ideia De colocá-las Na região Fora da ponte Aqui poderão ser mesas fixas Para esse Para esse Objetivo que você falou Certo Vamos mostrar agora Da parte de lá Para a gente ter aqui Uma tomada geral Da Travessa 16 de Março Onde está sendo construído Um calçadão Pela administração Nico Franco Vamos mostrar para lá Fernando Já dá para a gente imaginar O que vai ser essa obra Depois de pronto Vai embelezar Vai compor Esta Travessa 16 de Março Complementando com a praça Inclusive a obra Vai ser feita No mesmo estilo da praça Zé Martins Ela é toda No mesmo estilo Da praça Ou seja De linhas retas Tá certo? E o mesmo tipo De acabamento E etc Porque senão Poderia haver um Contraste Entre uma obra e outra Porque elas são Praticamente Uma perto da outra Nessa região toda Então nós podemos ver E eu esqueci de falar Também a parte de iluminação Esses postes Que estão aqui Eles não vão sair Porque eles servem De A tomada de força Os cabos passam nele Tá certo? Mas toda a iluminação Será Toda a iluminação Será Através de postes No calçadão Tá certo? Postes fixados Na região do calçadão Certo E vamos mostrar Aqui esse lado Nessa parte Que vai ser Complemento Da obra Ou não? Lá sim É a outra parte Aqui nós teremos Lá no início Da rua Caetano Flora Dois estacionamentos Para carretas Tá certo? Para caminhões E carretas Para servir os comerciantes Aqui E depois nós temos Os bancos Jardineiras E etc Nessa região Que vocês estão vendo Aqui Quando nós já fizemos As redes Onde o cinegrafista Mostrando Nós já mostramos Fizemos as redes Aqui de águas Doviais E após nós vamos Começar a tirar O calçamento Para iniciar Realmente a obra Que é fazer o piso As jardineiras Os bancos Tá certo? E voltar a essa área Para É o que nós idealizamos Para o nosso carnaval Aqui no centro da cidade Tá certo? E quem sabe Depois aqui ao lado Nessa área aqui Que eu estou mostrando A esquerda Um pouco para cá Onde é a propriedade As floras Aqui E a construção Do tão sonhado hotel Nessa cidade Para uma iniciativa privada Então enquadra A pessoa Chega no hotel E fica aqui Numa área de lazer É inclusive É uma inspiração Do povo de Moimirim Também Um hotel Na cidade Um hotel Que possa receber bem Os nossos visitantes Não só artistas Mas viajantes E os visitantes Enfim Que precisam de Pernoitar aqui em Moimirim Bom, e esta é mais uma cobertura Para o seu Jornal da Espoleste Que continua levando Informação, cultura e arte E o Jornal da Espoleste Está presente aqui em mais uma cobertura Jornalística Para você Nós estamos aqui Na avenida JK Onde foi instalado Pela Prefeitura Municipal De Moimirim A iluminação A vapor de sódio E também Toda a jardinagem Aqui da avenida Nós vamos chegar Mais perto ali Do monumento Prefeitura Municipal De Moimirim Administração Antônio Franco Cesário Iluminação E urbanização Da avenida JK Nesta data A Prefeitura Municipal De Moimirim E o povo Se rejubilam Com a sagração A Bispo de Padre Antônio Felipe da Cunha SDN E a ele Entregamos esta avenida Para inaugurar Simbolizando Gratidão Aquele que sempre Nos trouxe A palavra de Deus Através de sua fé E seu testemunho Como pediu Jesus Ide E ensinai A todas as nações Do mundo Moimirim Em 6 de abril De 1986 Zé Martins O engenheiro De obras Da prefeitura Vai explicar Para a gente A importância Desta obra Dessa divisão Da avenida JK E da iluminação A vapor de sódio Pois não João Como você leu Na placa Nesta data De 6 de abril Foi realmente Uma data memorável Por dois motivos Porque foi A data Que o padre Antônio Felipe Sagrou-se Bispo Como vocês lembram E foi aquela Monumental festa Que nós fizemos De inauguração Da avenida E foi a primeira obra Que ele benzeu Na vida dele Episcopal A avenida JK Era uma avenida Que tem no mínimo 12 metros e meio De largura Fora as calçadas Ela é toda asfaltada E como é uma avenida É uma via arterial De acesso à cidade Onde todo o movimento Passa nessa cidade Então se tornou-se mistério A construção De um canteiro central Porque nessa avenida Ela é Praticamente Ela tem muitas casas Ela tem muitas casas Comerciais Mas ela é Por tradição Dos primórdios Da cidade Assim Uma avenida De ser de entrada Da cidade Tá certo? Mas ela é residencial Por natureza A maior parte aqui É residencial ainda Então o número Inclusive nós temos Um grupo escolar ali O grupo escolar Se viu na Vera Então o número De crianças Que trafegam No sentido longitudinal E transversal Da avenida É muito grande Então nós optamos Por construir um canteiro central Pra que esse canteiro central? Além da parte De ajardinamento De urbanização Da avenida Tá certo? Nós também construímos Esse canteiro central Pra um objetivo Primordial Que é a segurança De pedestre Então esse canteiro central Tá certo? Que veio dividir Essa avenida É pra segurança De pedestre Hoje nós estamos Com ela toda Iluminada A vapor de sódio Com postes De nove metros De altura Com duas luminárias Em cada poste Esses postes Eles distam Um do outro Tá certo? Num espaçamento De trinta metros E cada lâmpada Dessa A vapor de sódio Ela tem 400 watts Ou seja Cada poste Joga Para a avenida 800 watts De iluminação A vapor de sódio Esse sistema De iluminação É um dos sistemas Mais modernos Do país E que A intenção De todos os governos Municipais E estaduais É ver se Ilumina Todas as cidades Com esse sistema É um dos sistemas Mais modernos E a grande vantagem Desse sistema De iluminação A vapor de sódio Que ele Além dele Mostrar as cores As cores Claras As cores No seu sentido No seu devido valor E como elas realmente são Ela não Ela não modifica A iluminação A vapor de sódio Não modifica A cor Da cor real Tá certo? Essas lâmpadas Elas têm a vida útil Dez vezes mais Do que uma lâmpada A vapor de mercúrio Então ela Tem um investimento Inicial maior Mas é um sistema De iluminação Que fica com o tempo Mais barato Tá certo? Então hoje nós temos Avenida aí Depois da iluminação E ajardinamento Nós também fizemos A sinalização horizontal Todinha Ou seja Pintura de faixas Tá certo? Pintura de passagem De pedestres As faixas Os quebramolas Nós sinalizamos Em pinturas amarelas Como é o Como é Pelas normas Do DNR Tá certo? Sinalizamos a escola Sinalizamos ao lado Da polícia militar Tá certo? Então é uma avenida Hoje que ela dá Muito mais segurança Tanto para o pedestre Como também para o motorista É o Jornal da Espoleste Presente E mais uma cobertura Para você Aqui da avenida JK Mais uma obra Do prefeito Nico Franco Assessorado por José Jarbas Franco Omen 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 Tudo Omen 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 Jo